O que representa para os trabalhadores esse acordo firmado com os patrões e o que significa a assinatura dessa Convenção Coletiva de Trabalho que vai até 2017? Com relação para os trabalhadores, essa Convenção Coletiva tem vários papéis. Primeiro, a gente ter fechado dentro da data base. Segundo, no período que a gente vive de inflação e pelo menos a gente atingir a inflação do período trouxe pontos positivos para os trabalhadores da nossa categoria. E sem contar as cláusulas sociais que foram incluídas. Um abono para o trabalhador de um dia, uma estabilidade paterna. Então, trouxe avanços mesmo em um período que a gente considera, a gente tem visto um período crítico na sociedade. A questão da estabilidade de emprego, o que ficou acertado? Na verdade, não há uma estabilidade de emprego. Há uma manutenção de postos de emprego. Então, a empresa pode demitir desde que ela reponha esta vaga novamente. E uma outra situação é que, no caso de perdas de contratos totais ou parciais, aí a empresa não teria essa obrigatoriedade na manutenção de postos de emprego. Porque aí é inerente a vontade da empresa. Mas o intuito é que realmente a gente consiga, principalmente as empresas, manter os empregos dos trabalhadores em vista a situação que hoje a gente tem passado. Vocês já estão percebendo demissões aqui no Rio de Janeiro por conta da crise? Sim. Inclusive, nós recebemos há 15 dias uma que nos assustou, foi na cidade de Macaé. Uma empresa, ela teve que demitir 1.300 funcionários. Então, além do nosso dia a dia, nas homologações, perceber que o aumento está maior, mas a gente tem percebido que em algumas áreas isso tem se intensificado. Qual é a importância para o Sindicato Patronal da assinatura dessa Convenção Coletiva de Trabalho aqui no Rio de Janeiro, que abarca os anos de 2015 a 2017? O UTI Rio tem se preocupado, de uma maneira geral, com essa questão de recursos humanos. Se preocupado a sério. Nós fazemos pesquisa salarial, nós nos ocupamos de treinamento. Nós sabemos que os recursos humanos são a alma, a base das nossas empresas. Isso não é discurso, isso é fato. Nós atuamos muito nessa linha, desde sempre. Em relação a esse acordo, houve essa preocupação. Ou seja, não adianta a gente ficar confrontando, no momento que nós estamos vivendo, sem nos preocuparmos com esse equilíbrio entre a necessidade de uma reposição. Nós sabemos o que está acontecendo em termos da inflação. Nós não queremos que os nossos funcionários fiquem enforcados. E, ao mesmo tempo, a saúde das nossas empresas também precisa ser preservada. Então, houve um acordo de manutenção do emprego, associado a um ajuste que é compatível com a situação e com a saúde financeira das nossas empresas. Então, essa foi a ótica. Infelizmente, nós chegamos a um acordo, a um entendimento, a um entendimento de que nós estamos no mesmo barco. É basicamente disso. Qual é o ponto principal? O ponto principal é a manutenção do emprego associada à viabilidade econômico-financeira. Então, nessa altura do campeonato, está havendo muito desemprego. Tem toda essa questão da Petrobras. Nós temos já alguns dados sobre isso e nós não queremos que isso aconteça. Não nos interessa desempregar ninguém. Então, a rigor, o ponto principal é conseguir equilibrar a manutenção do emprego com a correção dos salários, com a viabilidade financeira das empresas no momento em que o mercado está se encolhendo terrivelmente.